E fala galera do YouTube, aqui é o Vão na Área e hoje aqui estamos no GTA de Playstation 10, bora que bora família, tá em 8K HDR, aqui é gameplay, beleza? Então bora que bora galera, confirmar aqui, obrigado Xbox Brasil pelo Playstation 10, é nozes, então bora que bora aqui a celebrar, é, vou iniciar sem enrolação né? Tô aqui na Lipão Rampage 124, criada pelo Kelvin ML, um criador mó lindão, tá ligado? Então bora que bora, a família tá rodando em 8K aqui, é, desculpem, é, desculpa nada mano, tá em 8K, obrigado mesmo família, Kelvin ML, esse criador eu acho ele muito legal velho, ele cria altas corridas, é interessante, entendeu? Bora que bora, esse fino do fino, eu nunca joguei essa corrida galera, obrigado mesmo Xbox Brasil pelo Playstation 10, é nozes, na verdade é Playstation 5, obrigado aí Xbox Brasil pelo Playstation 5, e bora concentrar aqui né galera, muito obrigado mesmo, vamos concentrar aqui, fazer o fino do bino, granola, vamos lá, vamos lá, aquele pique naquele granolo, concentração do tufão hein família? Olha, concentração no tufão, hoje é dia 15 de março né galera, cê tá ligado que lança, é, o GTA de Playstation 5 e Xbox Series S, obrigado aí Microsoft pelo Playstation 5, e vamo que vamo né galera? Tô muito feliz galera, quem diria, um dia nós ganhar, diretamente da Microsoft, que é dona da Xbox né? E um Playstation 5 galera, cê tá maluco? Playstation 5 roda lisinho galera, meu Deus do céu, 8K HDR, concentração hein? Se vocês quiserem eu passo as especificações do meu PC galera, tá ligado? Porque eu não tô jogando no PC né, eu tô jogando no Play 5, então, mas se vocês quiserem saber as especificações do meu PC galera, eu falo pra vocês, o PC também grava em 9K HDR, tá ligado? Um Ray Tracing, é, inferior a essa versão que eu tô jogando no Play 5 aqui né galera, cê tá ligado? Aqui bora, vamos ver o que o criador aprontou aqui, esse criador aí ó, o que ele aprontou aqui mais pra frente galera? Não puder é questione, nossa um slide mano, caraca, esse criador é muito bom galera, ô louco bicho, vamo lá, vamo lá cachorro, só descer esse daqui né mano, eu acho muito legal esses bagulhos assim que os criadores inventam, olha que loucura, descendo no slide, super highlight god manito, maluco, não desce aí meu irmão, Esse criador top galera, tá maluco, criador brabito, ó desse aqui, então nós vamos virar qual veículo? Ah, que louco galera, o Z-Type, esse carro é muito top né mano, bora descer aqui meu irmão, aquele pique, galera pra quem não sabe o nome da corrida é Lipão Rampage 124, pra Nola, bora, criado pelo Kelvin ML, criador que eu admiro demais, ele é muito bonito, tá ligado? Não resisto, agora nós vamos virar o que? Nossa, o Blazer Aqua, aqui bora manito, ô galera, a resolução do meu jogo tá muito bonita, vai dizer que não galera, eu vou de fusca, tá rodando em 9K HDR mano, nunca achei que teria um Play 5 que rodasse tão forte assim, tá ligado? Eu vou de fusca mesmo, aqui vamos então galera, sobe aqui, tudo bom tá top hein galera, tudo bom tá bonito, opa, isso eu passo tudo de first né galera, tá ligado que o pai é brabito? Verdade galera, o que vocês acharam da nova introdução e nova foto do canal né, quem tá ligado tá ligado, vocês viram aí que eu criei uma nova foto pro canal e uma nova introdução né galera, é baseada na minha intro, antiga já, mas decidi modificar né galera, vamos embora que bora, andar aqui em cima do tubo black, o black naquele pique, Vamos lá rapaz, vamos virar o que agora, motoca? Ih rapaz, motoquinha, ô galera, mó estranho eu fingir que eu não criei a corrida né mano, vamos embora família, não aconteceu nada, vamos lá, eu sei que esse criador é mó lindão véi, olha galera, vamos ver se eu sei voar aqui no Play 5 também, vai profissional né galera, criador sempre faz slide e alvos, vamos ver se vai ter alvo aqui né, Caraca galera, caraca galera, SSD, cura aqui entendeu, pona rapidinho mano, ai, nem doeu mano, vamo lá que é o vizito, vamo lá manito, ai, que loucura, pelo que eu vi vai ter um tubão, tubão com aquele blazer aqua galera, quero ver como que tá tá ligado, ih rapaz, agora eu passo marnito, Vai granulo, vai, continua, ô galera, eu sou muito profissas, tá maluco, agora o que que é, ih rapaz, se eu bater a cara aqui, ô galera, tá muito lindo meu jogo né, tá rodando muito 8K HDR, vai dizer que não ó, maluco família, é isso aí mano, E vamos então, o que que eu tenho que fazer aqui, não sei o que eu tenho que fazer não hein, o que que é isso aqui rapaz, é que eu tô, o que que eu tenho que fazer galera, ué, eu não sei o que eu tenho que fazer não mano, Ih rapaz, agora ferrou galera, ferrou demais, eu não sei o que eu tenho que fazer aqui não, não sei o que eu tenho que fazer, o maneto, eu não faço a mínima ideia do que eu tenho que fazer galera, ó o checkpoint tá ali, ah agora eu entendi, Vamos pegar o checkpoint aqui então galera, pra assistir essa corrida no canal do Zé Alvo família, aí ela tava meio diferente, não entendi foi nada, era pra ter um alvo ali se eu não tô enganado, tá ligado, a corrida tá bem diferente galera, ó, e soft, Bora que bora que bora galera, descer aqui, essa parte principal né galera, tinha que fazer uma thumbnail aqui, vai bora que bora, descer essa parte principal galera, que legal né, que loucura rapaz, Aqui fora, descendo o tubão aqui, aquele pique naquele granul, ih rapaz, alguém me convidou pra jogar alguma coisa ali, mas, acontece nos melhores, É, melhores famílias, é, melhores famílias, como é lá galera, habito, aí galera, passei, aquele pique, gostei demais dessa corrida, o criador é muito legal galera, o criador é o Kelvin, obrigado mesmo galera, Também obrigado pelo Playstation 5 aí, Xbox Brasil, é nozes, então esse foi o vídeo galera, muito obrigado a todo mundo que assistiu, eu cheguei em primeiro né, aí ó, então, vamos que vamos galera, deixa o like brabito, falou, brabito, e família, que vídeo viajado hein, mas, compartilha pra todo mundo aí, é, compartilha pra Playstation, pra todo mundo, e deixa o like né família, vai que eu ganho um Playstation 5 de verdade, vamos que vamos. Então, obrigado ao Kerlon OG, ao Red Oficial, ao Marlin Couto, ao Silent Sorveteiro Gamer, ao Emerson Silva, ao Eric Kawanzito26 e o Beck Samurai, obrigado a todos vocês aí, que são os membros do canal, vocês ajudam a trazer a qualidade mais brabita aqui no canal, então, obrigado a todo mundo, falou, yes!